Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está assistindo mais um vídeo aqui em nosso canal. Hoje a gente vai mostrar aqui que tem muita gente com dúvida como que a gente saca em criptomoeda, especificamente em Bitcoin. Você pode sacar em Ethereum, USDT, Litecoin, você escolhe a sua criptomoeda. Então eu vou mostrar fazendo com o Bitcoin, como é que a gente faz isso, beleza? Antes de tudo eu quero agradecer aos 92.300 inscritos aqui no canal, muito obrigado. Se você não é inscrito ainda, se inscreve agora, não custa nada, é só clicar no botão de inscrever-se. Clicou ali, está pronto, está inscrito no canal, deixa like no vídeo e clica no sininho para você receber notificações de novos vídeos que a gente postar aqui no canal, beleza? Vamos aí rumo aos 100 mil inscritos, está pertinho, 92.300, então é só o que a gente pede. Vamos lá para a Binary ou Deriv, que é a mesma coisa. Você pode sacar por aqui, clicando em caixa e pode sacar aqui em negociar. Negociar, vem aqui e bota para Deriv, que é o novo layout. Mas vamos logo ver aqui, a gente está com a conta aqui em USD, é a conta de dólar. Mas você tem aqui abaixo a conta Bitcoin, a conta BTC. Aí você pode entrar na sua conta BTC e fazer o saque do valor em Bitcoin que você já tiver lá. Se você não tem esse valor, aqui nesse layout antigo, no novo layout Deriv, eu ainda não descobri aonde é. Mas aqui você tem transferir entre contas. O que você tem em dólar, você está em dólar, está negociando em dólar, mas eu quero fazer um saque em Bitcoin. Eu venho aqui em transferir entre contas. E eu posso transferir, eu posso escolher a quantia que eu tenho e passar de dólar para BTC, para Bitcoin. Eu venho aqui e boto aqui mil dólares e clico em transferir. Então esse valor de mil dólares, ele vai ser transferido para Bitcoin, aqui dentro da minha conta da Deriv. Entendeu? Na conta de Bitcoin. Ela vai vir de dólar para Bitcoin. Eu já tenho aqui algum valor em Bitcoin, então eu vou mostrar como que a gente faz aqui para sacar em Bitcoin. Deixa ela abrir aqui. Pronto, aqui vai ser... Já está em Bitcoin, bonitinho. Vem aqui no caixa, vamos do início aqui. Vamos botar aqui em negociar. Smart Trade. Aí você está na sua conta Bitcoin. Lembrando que, para fazer um saque em qualquer criptomoeda ou moeda normal, dólar, você tem que ter já feito um depósito com essa criptomoeda. Você só vai poder sacar em Bitcoin. Se você já tiver feito algum dia um depósito em Bitcoin, pelo menos uma operaçãozinha aqui de centavinhos em Bitcoin, entendeu? Para poder abrir, para poder liberar o seu saque em Bitcoin. Você não pode só transferir para Bitcoin e fazer o saque. Você tem que ter feito algum depósito, pelo menos de 10 dólares aí, o valor mínimo em Bitcoin, para poder acionar o seu saque. Aí você vai poder fazer saque sempre. Não é toda vez que você tem que fazer um depósito. Pelo menos um depósito, você já tem que ter feito em Bitcoin, para poder sacar em Bitcoin. Tem que ter feito um depósito em USDT, para sacar em USDT, em Ethereum, em Litecoin. Qualquer moeda que você queira sacar, você já tem que ter feito algum depósito anteriormente. Ok? Aí como funciona? Vamos fazer pelo layout novo. Vamos aqui para o layout novo, o Delive. Vamos para a Delive. Então, está abriu aqui já. A gente está na conta real aqui. E vem aqui para a caixa. Clico em caixa. Está vendo aqui? Caixa. Deixa ele abrir. Não tem mistério não. É fazer o procedimento correto e pronto. Aqui tem a retirada, depósito, agente de pagamento. A gente quer sacar em Bitcoin. Eu tenho as moedinhas lá em Bitcoin. Vou botar aqui em Bitcoin. Deixa eu passar para Bitcoin. Essa é a sua conta BTC. Deixa aqui esse aviso. Estou na conta BTC. Estamos na conta BTC. Tem 00467914 Bitcoin. Agora a gente vai no caixa. E vou clicar aqui em retirada. Clico em retirada. Aí eles vão mandar um e-mail. Para o meu e-mail. Vão me mandar um e-mail para certificar que sou eu mesmo que estou fazendo esse saque em Bitcoin. Qualquer saque. Quando você clicar em retirada, você vai receber o e-mail. O automático. Ou você clica aqui. Enviar e-mail. Aí aqui. Nós enviamos o e-mail. Eu vou lá no meu e-mail. E vou clicar no link que eles me mandaram. Beleza? Pronto. Já fui no meu e-mail. Cliquei no botão de confirmação no e-mail. E fui redirecionado já para essa página aqui do saque. O que eu vou fazer aqui? Vou botar aqui. O endereço da carteira. Que eu quero que seja enviado os Bitcoins. A quantia. Você pode botar a quantia aqui. Pode botar 25%, 50%, 75%. Ou pode clicar em tudo aqui. Que você vai receber na sua carteira. Tudo que você tem em Bitcoin. Que é o valor 00467. Eu vou botar aqui 75%. Não, não. Não vou botar. Deixa eu ver aqui. Vou botar o valor 0.004. Pronto. 0.004 dá em USD 177 dólares. 177 dólares para a minha carteira. Pronto. Certinho. Não vou zerar ali o Bitcoin. E clico aqui em retirar. Cliquei em retirar. Sua retirada será processada dentro das 24 horas. Em revisão. Blá, 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 blá. Carteira BTC mostrou aqui. E aqui vai ver o histórico de transação. Pronto. Agora é só aguardar. Dependendo do horário. Às vezes cai no mesmo dia. Uma hora. Em alguns minutos. Mas geralmente é em 24 horas. Se for numa sexta-feira. Só cairá na sua conta. Na sua carteira de Bitcoin. Na segunda-feira. Pois eles não fazem as transações de retirada. No final de semana. Então aqui já está feito. Bonitinho. Eu acho que às vezes vai em alguns minutos. Eu vou aguardar um pouco aqui. Aguardar um pouquinho. Vou dar uma pausa. Se cair agora. A gente dá continuidade ao vídeo. Para ver se já caiu hoje mesmo. Mas se não cair. Eu acho que só amanhã mesmo. Já se passaram alguns minutos. E ainda não foi. Então é. O normal é até 24 horas. Isso aí é certo. A Deriv Deposita vai cair na sua carteira em 24 horas. E é show de bola. Vim dar uma confirmada aqui na blockchain. Para ver se tem alguma confirmação. Ainda não tem na carteira. Então com certeza. Ou mais tarde. E o mais certo é amanhã. Que é até 24 horas que ele tem esse prazo. Para poder. Só final de semana. Que não vai. Final de semana. Se você fizer numa sexta. Só vai receber na sua carteira na segunda-feira. Em Bitcoin. Lembrando que. Você tem que ter feito algum depósito. Para poder fazer um saque. Em qualquer moeda. Quer sacar em Bitcoin. Tem que ter feito um depósito em Bitcoin. Tem que ter feito um depósito em Ethereum. Qualquer moeda que você queira sacar. Você tem que ter feito um depósito. Beleza? Então é isso. É simples demais. Simples mesmo. Para você fazer o saque em criptomoeda aqui na Deriv. É top. Paga certinho. Não é tão rápido. Porque a transação em criptomoeda seria mais rápido. Mas eles tem o controle deles lá. Às vezes cai no mesmo dia. Mas a maioria das vezes o certo é em 24 horas. Beleza? Então é isso galera. Um abraço. Não esquece de se inscrever no canal. Clicar no sininho. E deixar o seu likezão aí no vídeo. Fui. Não. A gente pode até fazer também. É ganhar um dinheirinho aqui também. Vamos voltar lá na Deriv. Isso. Vamos voltar na Deriv. A gente bota aqui na conta. De dólar. Cadê? 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 Smart Trade. É aqui. Smart Trade. Pronto. Vamos para Smart Trade. Ganhar aqui uma doletazinha. Pelo menos uns 50 dólares. Né? Estamos ali com... Quanto? Deixa eu anotar aqui. 38.351,27. Vamos ver se dá para a gente ganhar um dinheiro aqui. 38.351. Conta real. Beleza? Conta real aqui da Deriv. E toda transação em conta real. A referência da conta tem que acabar com o número 1. Eu vou mostrar para você aonde é. Índice de volatilidade. Vamos aqui em qualquer índice de 1 segundo. Você pode fazer em 10, 25, 50. Eu vou botar no de 25. Sobe e desce. Estou usando muito essa estratégia para a galera ver que a estratégia é boa. Duração de 1 tic tac. 1 tic tac. Você pode botar 5, 6, 7. Mas é 1 tic tac. Se ligando que aqui tem segundos, minuto, hora, dia. Então é tic tac. Deixar em 10 dólares. Ele paga 95,3%. Permitir igualdade. Você bota aqui. Se o preço no gráfico der reto assim, você também ganha. Beleza? E o percentual continua o mesmo. Então a gente vai agora para baixo aqui. Vamos para baixo. Com 10 doleta. Deu para cima. Beleza. A gente dobra aqui o valor para 20. Vamos para baixo de novo. A gente só vai mudar de direção quando a gente ganhar. Quando a gente fizer um win. Botei para baixo de novo. Cadê? Cadê? Estava quanto ali? 3, 5, 1. 3, 5, 9. Então nós ganhamos. Que bugou aqui. Não mostrou. Mas por isso que é bom você olhar o valor ali. Era 3, 8. 3, 5, 1. Agora está 3, 8. 3, 5, 9. Então deu bom. A gente estava indo para baixo. Boto para 10 de novo. 10 de novo. Ganhamos para baixo. Agora a gente vai para cima. Vamos para cima. Perdeu uma. Bota 20. Vamos para cima de novo. Ganhamos aqui para cima. A gente volta para os 10. E agora a operação é para baixo. Sempre mudando. Sempre mudando só quando ganhar. Ganhamos de novo. Com 10. E a gente já vai aqui para cima de novo. Perdeu. Bota 20. Que é a Martingale. Martingale. Vamos para cima. Como a gente estava. Ganhamos de novo. A gente volta para 10. Já estamos 3, 8, 7. E agora a gente ganhou para cima. A gente vai para baixo. A gente vai para baixo. Ganhamos mais uma vez. 3, 9, 6. Estamos quase chegando nos nossos 50 dólares. Vamos lá para cima de novo. Ganhamos para cima. E agora estamos com 38, 406. Era 38, 3, 5, 1. Então a gente já fez aí os nossos 50 doleta. Que dá quanto? 50 doleta. Isso em minutos. Segundo. Sei lá. 50 dólares de lucro. É isso. 259 reais. Está bom demais, não está? Está bom demais. Valeu, galera. Então é isso. Saque. Mostrei como é o saque. Fiz uma operaçãozinha aqui para mostrar que a operação é boa para caramba. E eu só peço de você que você se inscreva no canal. Larga de ser mocegão. Ficar assistindo o vídeo aí sem estar inscrito no canal. Clica no sininho para ativar as notificações e deixa o seu like. Valeu? Fui. E o momento zoião? E o momento zoião? Tem que ter o momento zoião. Vamos lá. Quem fez 50 faz 100. Gente, mais uma vez. Eu faço isso aqui. O momento zoião é uma diversão. É uma zoação. Mas é para mostrar que a estratégia é boa. Que a estratégia funciona. Mas também para mostrar que o momento zoião, quando você cresce o olho. Que você quer passar da sua meta diária de 2, 3% no máximo ao dia. Você acaba se ferrando. Então bateu a sua meta. Para. Não continua. Quanto menos você se expor, ficar operando, menos possibilidade de você perder. Já fez sua meta, para. E a meta boa é 2, 3% no máximo ao dia. Isso já é um lucro gigantesco. Beleza? Mas vamos lá para o nosso momento zoião. Vamos lá. Mais uma vez. A gente ganhou. Eu nem lembro se foi para baixo ou para cima. Vamos para baixo. Vamos para baixo. Deu uma. Aí bota para 20. Aí vai para baixo de novo. Opa. Aí deu 40. Vamos para baixo de novo. E ganhamos mais uma vez. A gente volta para os 10 dólares iniciais. E agora a gente vai para cima. Para cima. Bonitinho. Ganhamos mais uma vez. Não mexe. A gente vai mudar a direção. A gente agora vai para baixo. É sem pressa, sem observar gráfico. A gente está usando a martingueira. Ganhamos de novo. Beleza? A gente fecha. Vai para cima. Ganhamos mais uma vez. Vamos fazer aí os 100 dólares. Que a gente fez 50. Mais 50 agora. Vamos fazer 100 dólares. Que está de bom tamanho. Então eu acho que é muito bom isso. Não tem falha. 20. É você ter sangue frio. E saber também o seu limite de martingalho. Ganhamos aí. Estamos agora com 38.451. Vamos lá. A gente começou com 38.351,27. Menos esse valor ali. 38.451. Era para ter feito ao contrário. O maior pelo menor. 0,87. Que é igual a 100 dólares. 100.60. Então 100 dólares já é um bom dinheirinho. 100 dólares. Em alguns minutos. 518 reais. E é o momento zonhão. Tipo assim. Eu já tenho uma prática. Eu tenho um tempo de tela. Eu já tenho uma certa experiência. Já testei muito a estratégia. Aí dou a sorte aqui no vídeo. Mas a gente perde também. Entendeu? Todo mundo perde. Então você bateu a sua meta. Não vai para o momento zonhão. O momento zonhão a gente criou para uma diversão. Para uma brincadeira e tal. Mas não faz isso. Bateu a sua meta de 2, 3% ao dia. Tá bom meu mano. Tá bom demais. Valeu? Like, sininho e se inscrever no canal. Fui. E aí Obrigado.